Eu produzo licores e aguardentes de frutas da região. Aí tem licor de cupuaçu, licor de ginipapo, licor de açaí, cupuaçu, pimenta, camucão. E tem o aguardente de cupuaçu que recentemente foi premiada com medalha de prata no concurso abélgico. É o medalha de prata no concurso mundial de Bruxelas. Então é a primeira aguardente do norte do Brasil a ser premiada com essa medalha. O quebrado, o nome da minha empresa é Só Ervas da Amazônia e a marca da aguardente é Amazon Spirit. Então, Amazon Spirit é a aguardente de cupuaçu. Certamente seria o licor de ginipapo, que é o licor que é mais prevalente em todos os estados brasileiros. E licor de pimenta, a gente tem a pimenta murupi famosa aqui no Amazonas. E eu aproveitei para fazer um licor de pimenta também, por que não?